Olá, sejam bem-vindos ao programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia. Entre Nós é um programa da TV CFP, a TV Web da Psicologia, que passa a ser mais um canal de comunicação entre a classe e o conselho, entre o psicólogo, a psicóloga e os clientes e pacientes de todos com a sociedade. Sempre teremos um capítulo inédito, que pode ser construído com a sua participação, sugestão ou até mesmo indicação de temas de interesse profissional. Um espaço global para todos os colegas que estejam em qualquer parte do país ou do mundo. E no programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as comissões temáticas do Conselho Federal de Psicologia. Elas atuam no cumprimento das diversas atividades de responsabilidade legal do CFP. E quem vai conversar com a gente sobre elas é a psicóloga e conselheira do CFP, Meire Nunes Viana. Mestre em Políticas Públicas, Meire também é especialista na abordagem gestáltica com crianças e adolescentes e ainda possui título profissional de especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Escolar Educacional. Bom, começar agradecendo a sua presença, Meire. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no programa Entre Nós. Prazer é todo meu de estar aqui nesse momento, que é um momento especial para o Conselho Federal de Psicologia estar compartilhando as informações sobre os nossos programas, nossos projetos. Ah, que bom. Vamos começar então falando já das comissões, como elas são criadas. Olha, as comissões, elas são criadas tanto a partir de demandas surgidas da própria categoria dos psicólogos e muitas vezes emanente do próprio exercício profissional, como também são criadas a partir de temas e assuntos importantes para a sociedade brasileira. Então, a partir do que vai surgindo como relevância, a gente vai destacando para pensar ações que envolvam a psicologia como ciência. Qual a principal função dessas comissões? Como elas são na prática? Olha, as comissões, elas têm o papel de pensar o exercício profissional diante daquele assunto ou daquele tema que se coloca. Então, tanto ela se coloca como um papel avaliativo da condição atual do exercício profissional, como propositivo dos encaminhamentos. Também auxilia a pensar novos projetos, novas oportunidades dentro daquele campo, daquela área ou daquela temática que a comissão se propõe. E basicamente ela vai caminhando no sentido de pensar eventuais propostas de transformação também que podem surgir na sociedade, pensar projetos de leis, pensar outras ações que possam ampliar ou modificar a configuração do que acontece dentro daquele campo que a comissão se propõe a estudar e a trabalhar. Você citou que elas são criadas a partir de demandas e projetos e até mesmo por atuação da sociedade, o que acontece na sociedade. E aí vocês criam as comissões. Como elas são constituídas? Como é que elas são pensadas e constituídas? Olha, as comissões elas nascem dentro do próprio plenário inicialmente, porque essas demandas chegam de alguma forma dentro do conjunto das ações desenvolvidas pelo conselho e aí algum conselheiro, algum membro do colegiado ampliado que atua dentro da gestão do conselho, se elege para ser mobilizador daquela comissão e aí a comissão vai se estruturando, vão sendo convidados outros profissionais que dominam de alguma maneira a temática, aquela área ou atua ou tem um conhecimento acadêmico. Enfim, a gente vai agregando o maior número possível de participantes para que a gente consiga realmente dentro das comissões ter uma visão ampla, uma visão que dê conta da pluralidade da psicologia que é o nosso foco e a nossa realidade hoje. A gente também gosta de falar muito do diálogo, que é o que o CFP quer com a categoria e vice-versa. Então, as comissões têm esse papel também de estar sempre bem próximo da ponta, levando para a categoria esses entendimentos. As comissões têm feito esse trabalho com as pontas, com a categoria? Olha, é nosso objetivo, a gente propõe, nosso papel é propositivo, então nós fazemos as proposições para a categoria, fazemos o convite, queremos a participação nesse sentido. Então, a gente tem hoje uma comissão que está já bastante avançada, a gente está em processo de lançamento, vamos dizer, que é essa busca da orientação para o exercício profissional. O Centro de Orientação para o exercício profissional. Que esse movimento é um movimento que vai ser privilegiado para esse papel da interação, onde a gente vai buscar um canal realmente onde o psicólogo vai poder se manifestar diretamente ao Conselho Federal, dizer das suas necessidades, das suas ideias, das suas contribuições, porque eu acho que toda categoria tem propostas, tem sugestões e a gente também quer acolher e trabalhar. E é por meio dessa comunicação que vai havendo mais interação, com a abertura da participação deles com a comissão. Bom, Meire, vamos então ver agora uma matéria onde nós vamos mostrar o contexto geral do trabalho das comissões. As comissões do 16º Plenário do Conselho Federal de Psicologia são formadas por especialistas que atuam em áreas específicas de cada eixo. Essas comissões possuem uma certa autonomia, mas sem perder o foco daquilo que está previamente definido no planejamento estratégico do Conselho. A Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, por exemplo, foi criada em 2014 pelo Conselho Federal de Psicologia e visa fortalecer a atuação profissional da psicologia no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Em 2014, a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social começou a funcionar em agosto. E as primeiras atividades foram uma composição de um núcleo executivo, gestor da comissão, e uma proposta de ações para 2015 e 2016. Nós apresentamos essa proposta no CBP, agora no mês de novembro, estamos em discussão com essa proposta com a categoria e com os conselhos regionais. E para 2015, a gente tem algumas prioridades. Uma delas é uma pesquisa de condições e relações de trabalho do psicólogo no SUAS. A outra é fazer uma revisão das normativas que orientam a atuação profissional desses profissionais no Sistema Único de Assistência Social. E fortalecer uma agenda política, ética, que vai estar sendo incorporada ou apresentada nas conferências de assistência social, que culmina com a Conferência Nacional no fim de 2015. Já a Comissão Voltada para a Saúde tem propostas de unir a categoria, o usuário e o serviço público. O foco da comissão, assim como da atual gestão, é trabalhar na garantia dos direitos, direitos fundamentais da pessoa, na autonomia, relacionado à questão do tratamento em comunidade terapêutica. E do acesso a um serviço de saúde e de assistência social de qualidade. Como articular isso tem sido a nossa pauta mais sofrida. Para os assuntos jurídicos, Rodrigo Torres, psicólogo jurídico e membro do plenário dessa gestão, relata os principais avanços em 2014 nessa área. Basicamente, a gente constituiu esse grupo de psicólogos colaboradores. Realizamos uma reunião presencial no final do mês de julho, início do mês de agosto. E aí nós estamos pautando as diversas temáticas relevantes nesse eixo de interface da psicologia com o direito, chamado psicologia jurídica. Dentro dessa perspectiva, a gente dividiu as nossas ações em quatro grupos de trabalho. Na verdade, são subgrupos dentro do grupo maior de psicologia jurídica. E nessa perspectiva, a gente se dividiu da seguinte forma. Um eixo chamado execução penal, sistema prisional, primeiro eixo. Um segundo eixo, criança e adolescente. Um terceiro eixo, saúde mental. E um quarto eixo, varas de família, mediação e conciliação. Então, a partir dessa divisão, a gente está tentando se articular e pautar isso a partir dessa divisão por eixos. A memória da psicologia é muito importante para a gestão desse conselho, que instituiu uma comissão para preservar tudo que o Conselho Federal de Psicologia já produziu para a categoria, desde a sua criação até os dias de hoje. O Conselho Federal, o acervo do Conselho Federal, toda a documentação do Conselho Federal, ela está também subordinada a orientações do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional. Então, o trato com essa documentação também tem que seguir essas orientações da Biblioteca Nacional. Nós estamos, em termos de ações, nós estamos, inicialmente, contratando um arquivista, um técnico em arquivo, que vai nos orientar, inclusive, com relação à conservação física deste acervo, eles estão cuidadosamente guardados. Essa pode ser, inclusive, uma fonte importante de pesquisa para os pesquisadores na história da psicologia no Brasil. Nós precisamos nos conhecer, saber como nós chegamos aqui, as várias frentes de luta que nós precisamos enfrentar e como nós demos conta disso até agora, até como uma forma de ter perspectiva para o futuro. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Comissão da Educação, que foi oficializada e já tem as diretrizes para 2015, não é isso? Isso. Na realidade, essa comissão, ela está dentro do planejamento estratégico que a gente vem pensando desde o começo do ano, de 2014, mas a gente inaugurou, oficializando ela, mais agora na última reunião. E a gente tem aí várias ações voltadas para essa comissão, principalmente porque o grande desafio hoje é pensar a inclusão do psicólogo nas políticas públicas de educação. A gente já tem o psicólogo inserido em outras políticas de saúde e de assistência social que enfrenta desafios, mas já vem avançando. Hoje, quais são essas áreas onde eles já estão atuando nas políticas sociais? Nas políticas públicas, nós temos na área da saúde, na área da segurança, pouco mais temos psicólogos atuando. Na área da assistência social, a gente tem um grande número de psicólogos hoje voltados para atuar na área da assistência social. E hoje, o nosso empenho é realmente que o psicólogo conquiste esse lugar nas políticas públicas de educação. A gente sabe que a educação é um eixo importante dentro do processo da sociedade e a gente entende que a psicologia tem muito a contribuir nesse processo e nós queremos estar contribuindo e atuando. E o psicólogo, o colega que está nos assistindo agora, como é que ele pode interagir um pouco mais com o conselho em relação às comissões para ele participar um pouco mais e crescer dentro do processo da política pública? Olha, eu acho que ele pode tanto estar participando, enviando sugestões, ele também pode participar procurando o seu conselho regional também, né? Que a maior parte dos conselhos tem comissões pelas temáticas semelhantes a que nós temos no Conselho Federal. Então, é importante que lá no local ele também busque essa atuação junto ao seu conselho regional, mas ele tem um canal aberto de comunicação com o Conselho Federal e pode enviar suas sugestões, pode tentar um diálogo conosco diretamente também. Ah, isso é muito importante, né? Tanto que o Entre Nós é um caminho para a gente ter essa interação. Meire, muito obrigada pela sua participação, pela explanação sobre as comissões. Nós teremos mais oportunidades, obviamente, acompanhando todos esses trabalhos que já estão desencadeados pelo CFP. Muito obrigada pela sua participação. Tá, muito obrigada a você. Então, não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail programaentrenos.org.br Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube. E para ficar sempre atualizado, é só curtir a nossa página no Facebook. Volte sempre aqui na nossa TV CFP e convide os colegas, amigos e clientes para conhecerem e compartilharem o nosso novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você e é federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.